Oi pessoal, hoje a dica é sobre as alturas para bater a bola. Há quatro alturas de bola, o bate pronto que a bola nem começa a subir e você já bate ela e com isso você não controla a bola. A subida que você normalmente vai pegar acima da altura do ombro e com isso não vai conseguir gerar muita potência. A bola caindo, que ela vai subir, descer e com isso você vai ter que bater uma bola mais alta para tirar da rede. E o que a gente chama de subida rápida, que entre a subida e o bate pronto e é muito usada no circuito atualmente porque você consegue tirar o tempo do adversário. Bom, é isso galera, tchau tchau!